Atenção para quem ainda não enviou a declaração do imposto de renda, o prazo vence hoje. Vamos conversar agora com o repórter Glauco de Queiroz, ele traz ao vivo para a gente mais informações. Oi Glauco, bom dia para você. Bom dia Renata, bom dia a todos. É isso mesmo, o prazo termina às 23 horas e 59 minutos de hoje. E a declaração pode ser feita por meio de aplicativos para dispositivo móvel e também por meio de programa instalado em computador. Lembrando que quem perde o prazo fica sujeito a uma multa de 1% sobre o valor devido, limitado a 20% do total do imposto de renda. Até às 11 horas da manhã desta segunda-feira, a Receita Federal já havia recebido mais de 31 milhões de declarações. A expectativa é receber aproximadamente 34 milhões. E acontece hoje também o pagamento da restituição do imposto de renda referentes ao primeiro lote. O valor total será de mais de 6 bilhões de reais para aproximadamente 3 milhões de contribuintes. Esse primeiro lote, quem é contemplado por ele, são os grupos prioritários, no caso idosos, professores e pessoas com deficiência. Agora, o segundo lote, o pagamento, está previsto para o dia 30 de junho. E informações sobre a declaração do imposto de renda e também sobre a restituição, está lá tudo disponível no site da Receita Federal. Renata, com você. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações.